Pra baixo, pra cima, girando a escovinha, pra frente e pra trás, eu faço na boca uma boa faxina. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha, pra frente e pra trás, eu faço na boca uma boa faxina. Dentinhos de baixo, dentinhos de cima, do fundo, da frente, do meio também, pra baixo e pra cima, girando a escovinha. Dentinhos de baixo, dentinhos de cima, do fundo, da frente, do meio também, eu faço na boca uma boa faxina. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha, pra frente e pra trás, eu faço na boca uma boa faxina. Pra baixo, pra cima, girando a escovinha. Pra cima, girando a escovinha. E Iv llamava a escovinha. Per Obrigado.